E aí galera, recebo uma série de perguntas e hoje tive mais um bate-papo sobre isso. Bru, eu quero empreender, mas eu tenho muito medo do risco. Eu gosto que as coisas saiam bonitinhas, planejadas, ajustadas. Eu quero com o mínimo de risco, eu quero saber onde é que eu tô indo. Bom, empreender é criar um caminho, é você responder um problema. Você não tem certeza, não tem como ter certeza sobre as coisas que vão acontecer. É mais que isso que você quiser fazer um pastel sem a massa, sem o recheio, não tem como ter pastel. É como se você quiser jogar bola sem algo pra chutar e sem goleira pra fazer gol, não tem como jogar bola. Empreendedorismo tem risco e sempre vai ter risco. A questão é como você percebe o risco. O risco pode ser algo divertido, um aprendizado. Vamos supor aqui que eu resolvo, que eu quero fazer um vídeo diferente. Eu resolvo fazer um vídeo pulando na cama do hotel que aqui eu tô, porque eu quero explicar pra você que riscos são necessários pra você aprender se as coisas vão dar certo ou vão dar errado. Se é uma boa ideia ou se é uma má ideia. Isso faz parte. Aí você pode pensar, Bruno, mas pular na cama do hotel é uma ideia meia bobada. Eu não acho legal. Cara, esse é o risco que eu resolvi correr. Esse é o risco que eu resolvi correr porque talvez eu fiz um vídeo completamente diferente explicando o risco como poucas pessoas fizeram, pulando na cama do hotel. Ou talvez alguém venha e diga, cara, poxa, peraí, que coisa mais maluca. Ele foi pular na cama do hotel, mas eu entendi, se deu errado, paciência. Foi um vídeo, vambora, vamos seguir de novo. Esse é o detalhe. Você veja que a percepção do risco é que é a grande questão aqui. No meu caso, eu simplesmente disse, cara, tudo bem. Foi diferente. Foi um jeito de explicar diferente de um jeito que foge do contexto sobre risco e a importância dele na hora de empreender. Você vai estar com ele sempre. A questão é como você quer conviver com ele. A questão é como você vai aceitar ele na sua vida. No meu caso, o risco é um aprendizado. Cara, foi divertido. Pulei numa cama, fiz um vídeo e expliquei sobre risco. A maioria da galera achou que ficou meio besta, que não foi legal? Cara, show de bola. Aprendi. Vambora, vamos fazer outros vídeos. Não vou sair pulando na cama dos hotéis mais pra explicar um vídeo. Ou daqui a pouco a galera diz, cara, maneiro, porra, diferente. Legal, gostei como tu explicou o risco. Opa, então funcionou. Então tem que continuar aí nessa linha. Mas o risco me levou ao aprendizado. E dessa forma pode ser que você aceite mais o risco. Porque com certeza quando mais risco tem, mais aprendizado tem. E o empreendedorismo precisa desse risco. E o empreendedorismo precisa do aprendizado. Então começa a pensar sobre isso. Começa a levar de uma outra forma o jeito que você corre o risco. O jeito que você o percebe. Tenho certeza que vai te ajudar muito aí na hora de empreender. Então, um grande abraço. Até as próximas aí. Bora empreender. Bora curtir seu free lifestyle. Falou. Falou.